Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. O mundo tá em chamas, né cara? Com certeza. Na oportunidade que nós tivemos aqui, eu acho que as coisas estavam até um pouco melhores do que estão hoje. O que acontece é o seguinte, a mídia, de um modo geral, a grande mídia, ela acaba, talvez por uma questão de fadiga, de saturação do público, é relevando, colocando em segundo plano. Primeiro era a questão da pandemia, então a questão da pandemia, no momento em que ocorreu a intervenção na Ucrânia, ela foi superada pelas matérias que diziam respeito à intervenção na Ucrânia. Havia uma demanda muito grande do público por isso. Agora, nesse momento que a gente tá vivendo, talvez por uma questão de solução de continuidade, ou de fadiga, como eu disse, muitas coisas importantes estão sendo esquecidas pela grande mídia. Agora, dá outra oportunidade que a gente teve aqui, o que eu quero dizer pra você, pro teu público, é que as coisas pioraram bastante, a coisa está acirrada na Europa, você tem protesto na Itália, você tem protesto na Alemanha, você tem protesto na Hungria, você tem protesto em todos os lugares da Europa. Eu vi na República Tcheca também. Na República Tcheca é um protesto anteontem, com mais de 100 mil pessoas nas ruas de Praga, e o público na República Tcheca não só fazia um protesto contra o governo, como fazia um protesto claro com relação à questão do preço dos combustíveis, e fazia também um protesto claro em relação ao alinhamento com a Ucrânia. Dizia, olha, o preço dos combustíveis está do jeito que está, em razão do alinhamento com a Ucrânia. O governo tá despendendo recursos que farão falta pro país, e farão falta pra essa construção de uma perspectiva, sob o ponto de vista da questão industrial. O grande ponto aí, Monaco, é a indústria. Nós precisamos olhar pro seguinte, a Alemanha, por exemplo, é a alma mater da indústria europeia. Então, quando você afeta a construção do componente, do custo da energia, que é importante aí pra indústria de transformação de termoplástico, pra indústria de transformação da siderurgia, pra indústria de transformação, de um modo geral, até do próprio agronegócio, você inviabiliza a produção industrial em muitos países da Europa, principalmente na Alemanha. Por que inviabiliza? Só não ia haver um encarecimento dos produtos finais? Eu vou dizer pra você pelo seguinte, porque o mercado tá globalizado. Então, você tem a perspectiva de muitos produtos que são produzidos na China, com o custo de energia inferior, porque os russos estão realocando o potencial energético em direção à China, em direção à Índia, em direção ao meio e extremo oriente. E na medida em que essa realocação de combustíveis, de gás, de petróleo, é feita no sentido de levar aos países do meio e do extremo oriente uma perspectiva de gás, de petróleo mais barato, você acaba inviabilizando o custo na Alemanha, você acaba inviabilizando o custo na República Tcheca, você acaba inviabilizando o custo na Itália. Tipo, os produtos chineses ficam mais baratos e aí as pessoas preferem comprar eles. Sim, porque o custo de produção é infinitamente superior na Alemanha. Entendi. O problema é que não vai faltar gás na Alemanha. Os Estados Unidos vão levar o gás pra Alemanha. Ah, é? Sem dúvida. Eles vão levar o gás, vão levar o GNL pra Alemanha. Mas eles vão levar esse gás pra Alemanha, vão levar esse gás pra República Tcheca, vão levar esse gás pra Hungria, com um preço absurdamente alto, absurdamente acima do que seria razoável. Porque você tem um custo de produção que em muitos setores da economia, ele fundamentalmente é embasado aí na questão do custo da energia. Então, efetivamente, você vai ter uma quebra da indústria alemã com o desemprego. O problema não é o cara pagar caro o gás. O problema é o cara não ter com o que pagar o gás, porque ele não vai ter emprego. Porque encarece todos os produtos e porque, como encarece produtos, a indústria para de produzir? A indústria fecha e a indústria vai buscar uma posição na China. A indústria vai buscar uma posição na Índia. A indústria vai buscar uma posição fora da Alemanha. Por exemplo, se a gente falar em indústria alemã, por exemplo, o setor de siderurgia fechando plantas na Alemanha, fechando plantas em Luxemburgo. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. A ArcelorMittal, por exemplo, fechou duas plantas na Alemanha recentemente. E aí, paralelamente, você tem uma situação onde você, inviabilizando o setor industrial, você vai ter problemas que estão superpostos. Fluxo migratório. Está vindo muita gente da Ucrânia. Já é um problema sério. Porque você já tinha fluxo migratório importante da Síria, você já tinha fluxo migratório importante da Líbia, você teve fluxo migratório importante do Iraque, das antigas repúblicas ali, que eram área de influência da União Soviética. O caso da Yugoslávia, que foi destruída. Problemas econômicos em algumas outras regiões que também levaram a um fluxo muito grande de imigração para a Alemanha. E você tem, em razão desse preço absurdo aí, na energia, no gás, no petróleo, a inviabilização, vou repetir, do preço, da capacidade de competição da indústria. Do produto alemão. Do produto alemão de modo geral. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Injeção, extrusão, sopro. O componente de energia é muito importante. Transformação de termoplástico. Polietileno, poliestireno. Tudo isso é muito caro. O custo da energia é muito caro. Então, você acaba fechando a indústria. Fechando a indústria, você vai fazer com que o cidadão perca o emprego. Você vai fazer com que a seguridade social tenha que fazer aportes importantes. Essa seguridade social, uma hora ela quebra. Lá o welfare state é gigantesco, né? O welfare state foi muito grande no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um decréscimo na medida em que você tem o envelhecimento da população, porque o welfare state é baseado numa situação de reciprocidade. Quer dizer, os mais velhos acabam sendo cuidados pelos que estão na ativa no mercado de trabalho. Mas eles também têm, tipo, bolsa de estudante, o estudante ganha o assunto. Perfeito, eles têm tudo isso. Mas para tudo isso acontecer, eles precisam ter geração de riqueza. E para ter geração de riqueza, eles precisam ter uma indústria que está funcionando. E se essa indústria começa a ter problema, começa a ter percalço em função da restrição. Repito, o pessoal está falando, ah, General Inverno. Eu não acredito nisso. Eu não acredito no General Inverno. Eu acredito, sim, que exista uma possibilidade muito real e concreta de que nós tenhamos aí um preço tal no gás, por exemplo, no GNL que vem dos Estados Unidos, que não serve. Não adianta. Você vai ter um produto que é tão caro que não serve. Aumenta tanto, assim, o preço do gás? Tipo, eles vão comprar em quantas vezes... Você sabe quanto aumentou em um ano a conta? Não. Por volta de 800%. Sério? Por volta de 800%. Caralho! O gás, por volta de 800%. Em um mês, agora, em outubro, já estão sendo anunciados aumentos de 80% a 100% em vários países da União Europeia em relação ao preço que está sendo praticado em setembro. Quer dizer... No dia? Então é um custo de inflação também, né? Inflação. Inflação no Reino Unido. Esse é um tema extremamente interessante. Chegou agora a listrans para substituir o Boris Johnson. Inflação no Reino Unido era da ordem... Está na ordem de 10%. A Goldman Sachs está prevendo para o primeiro trimestre de 2023 25% de inflação anual no Reino Unido. Caralho! Caralho! Estou virando o Brasil. Não! O Brasil está em uma posição privilegiada. A gente está indo bem, né? Está 5% o negócio assim. Nós estamos em uma posição privilegiada pelo seguinte, porque nós estamos... Primeiro, nós estamos falhadores do furacão. A guerra está longe, geograficamente, da gente. Depois, o governo brasileiro teve uma atitude interessante em relação a não romper com a Rússia, não buscar um alinhamento automático com a OTAN, né? O Bolsonaro esteve lá, conversou com o Putin, não fechou a porta do fertilizante. E nós conseguimos estabelecer uma relação que é viável, que é boa com a Rússia. Não rompemos com os Estados Unidos, não rompemos com o governo. Estamos comprando gás, inclusive, da Rússia. Diesel. Diesel. Estamos comprando diesel da Rússia. Então, quer dizer, nós temos uma situação privilegiada também em relação aos recursos naturais que nós temos. Biodiversidade. Água. Pré-sal. A gente tem tudo aqui. A gente produz energia. Só não tem como transformar o pré-sal em energia, né? De verdade. Ainda falta muita coisa. Mas a gente tem, por exemplo, um agronegócio que o mundo depende muito do nosso agronegócio. Ele depende muito dessa capacidade de terras. Alimentar a gente. A China vai precisar muito do Brasil. Precisa. E já a Índia vai precisar muito do Brasil porque a Índia vai entrar num processo de urbanização muito parecido com o que entrou a China. A China entrou num processo de urbanização nas últimas décadas que levou pessoas para um nível de renda per capita absolutamente diferente do que tinham há 30 ou 40 anos atrás. Isso vai acontecer com a Índia agora.